Música Olha a noite desta segunda-feira, nossa equipe de reportagem, plantão central aqui da delegacia Esse senhor está sendo apresentado, de acordo com as informações que foram repassadas da equipe da polícia militar Ele foi encontrado em posse de uma arma de fogo, após averiguar a situação, constataram realmente a veracidade das informações Está sendo apresentado também aqui, os objetos que foram aqui encontrados com esse senhor Com relação a essa arma de fogo aí, o que o senhor tem a dizer? Eu tenho a dizer porque queriam me assaltar com meus 30 reais, aí eu era obrigado a me armar, porque eu não tenho outra opção O senhor mora onde é? Expedito de Jesus Bairro Setúbal Bairro Setúbal O senhor estava no momento lá da abordagem, qual local lá? Estava no bar? Eu estava mesmo, conversando com as senhoras, mas eu já ia mesmo me deitar Já ia deitar? Ia deitar Qual o seu nome? José de Oliveira José de Oliveira, o senhor trabalha de que? Não, eu sou só aposentado, eu não falo de nada Tomou uma cervejinha hoje? Tomei, quem me deram Tomou quantas cervejas? Não, porque um amigo meu ali me deu até uma bebida lá e aí eu bebi mesmo com ele Geladinha ou aquela quentinha de descer rasgando a garganta? Não, quentinha eu não bebo não, só geladinha Só geladinha Bebo quente, né? Não, quente eu não bebo Ah, tá certo Se eu beber eu fico doido, eu bebo remédio controlado, aí eu não bebo essas bebidas pesadas Há quanto tempo o senhor tem aquela arma de fogo ali? Não, eu comprei agora porque o rapaz queria me tomar meu dinheiro, aí eu digo, rapaz, vou comprar já já essa pistola, aí comprei O senhor adquiriu ela por quanto? Rapaz, foi R$ 400 R$ 400 R$ 400 R$ 400 É, ali no monte É, realmente foi no monte Não foi parcelado não, né? Não, não comprei negócio de roubar, nem nada, não, foi no monte mesmo O senhor tem alguma passagem pela polícia? Não, realmente até agora, graças a Deus, até essa idade que eu tenho, eu não tenho problema nenhum de polícia O senhor tem algum apelido? Tenho Qual é o seu apelido? Meu apelido é Zé de Oliveira, é o meu nome Não é um apelido não, né? Não Zé de Oliveira, conversou aqui com a nossa equipe de reportagem, vai ficar à disposição aqui do delegado A equipe da polícia militar, a força tática, preenchendo nesse momento, sendo preenchido nesse momento O boletim de ocorrência, como você confere nas imagens Um aparelho celular, uma faca e uma arma que foi encontrada de posse aí desse senhor Seria um revólver calibre .22, com duas munições intactas E a equipe da polícia militar recebendo a informação E ele sendo apresentado aqui no plantão central na noite desta segunda-feira Com imagens de André Luiz, reportagem de Samuel David, para a TV Difusora Isso, após denúncia via Copom, a gente recebeu informação que o senhor estaria de posse Tanto de uma arma de fogo, quanto de uma arma branca Em via público ameaçando os transeúns, né? Então, rapidamente, a guarnição se deslocou até o local E após a revista foi encontrada E posse mesmo, uma arma de fogo calibre .22 e uma faca E aí E aí